No YouTube, estou fazendo esse vídeo para mostrar que a gente tem uma pressão muito grande de cigarrinha. Esse milho é de 23 de agosto, ele teve um desenvolvimento de arranque inicial lento. Essa área já tem 5 aplicações de inseticida, mais 3 de biológico que foi realizado junto. E chamar a atenção de vocês, porque a gente não vê sintomas de enfesamento. Algumas folhas a gente vê clorose internerval, a gente não sabe se é intrínseco ao material, se é deficiência de micro, se é enfesamento de fato. O vírus da risca não, esse sim, é muito nítido e muito problema de trips que a gente está tendo. Mas agora vamos passar, no dia de ontem, dia 22 de novembro, fiz mais um vídeo para mostrar como está a situação. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, enfesamento começando a mostrar as caras. Aqui é uma planta normal, aqui são plantas enfesadas, perfeito? Dentro da parcela, uma planta, ela definha, né? Olha aqui, plantas enfesadas e plantas normais. O vírus da risca, ele está presente também, mas numa intensidade de dano muito menor do que uma planta enfesada, por exemplo. Trenós curtos, clorose internerval, a gente entra dentro, mas teve várias plantas que tem esse tipo de problema. Aqui uma que foi enfesada mais tarde, um pouco, conseguiu se desenvolver um pouco melhor. O vírus da risca é tranquilo, está vendo? Olha aqui, outra planta totalmente enfesada e outra também. O vírus da risca está aí nas folhas mais velhas, mas nem comparar o nível de dano. Olha aqui, planta enfesada, planta enfesada, planta enfesada. Vamos fazer um score aqui para ver qual que é o nível de enfesamento. Vai entrando para dentro da lavoura, diminui bastante, mas quando pega uma enfesada, planta que não produz nada. Outra aqui, ó, multiespigamento, né? Então é isso. Cinco aplicações, duas de biológico. Se não tivesse feito nada, meu Deus do céu! Acho que o nível de dano ia ser muito maior aqui, né? Está gigante igual, mas ia ser muito maior.